A 30 anos, Jandira Cegani é uma guerreira pela democracia, com forte história na defesa do Brasil e do Rio. O Brasil mudou e agora unimos forças de esquerda para um Rio bem melhor. Eu tenho as marcas do povo, coragem e ousadia. Como deputada federal, quero mais liberdade, desenvolvimento e direitos contra qualquer tipo de violência e preconceito. É nossa guerreira! E a 513, Fernando Cid, o federal da Baixada. Quero ter a chance de falar com o Dilma sobre a Baixada. Como vive o povo daqui, com o Lindbergh que nos conhece e sabe das nossas carências. Quero ser um deputado da Baixada, de verdade. Precisamos transformar o Estado com experiência e coragem. Por amor ao Rio, juntos faremos um Estado mais justo. Agora, as ruas voltam a ter voz. Vem comigo, Fred 6530. Em 2011, o Estado do Rio sofreu a maior tragédia climática do Brasil. Glauber conseguiu com os ministérios a liberação de recursos para obras de recuperação. E fiscalizou a aplicação desse dinheiro. Até 2011, não tinha medida eficiente sobre o tema. Eu fui o autor da primeira lei nacional de prevenção e resposta a desastres climáticos. A gente precisa continuar esse trabalho de prevenção. Eu trabalho há mais de 20 anos na defesa civil. E nunca teve uma legislação forte. Somente com a lei que o deputado Glauber colocou, que o sistema de defesa civil passou a ser forte. Para deputado federal, Glauber, 4080. Alessandro Gomes, deputado federal, 4013. Pela sustentabilidade, 4013. Estamos aí. Povo de Belforrocho e Baixada, precisamos de um candidato com raça e coragem. Salomão Aribaba, 4021, voto do protesto. Eu, Radamés Latari, e meu amigo Bernardinho, fizemos muito pelo vôlei brasileiro. Chegou a hora de juntos levantarmos a bola do Rio. Vote com coragem. Vote 4040. Política precisa de compromisso e seriedade. Ajudei o presidente Lula a governar e fui ministro da presidenta Dilma. Quero trabalhar pelo estado do Rio, pela sua cidade. Por isso, peço o seu voto. Luiz Sérgio, 1312. Sou Benedita da Silva, deputada federal. Sei muito bem o que é racismo. Toda a sociedade tem que lutar contra esse crime que exclui e penaliza as populações negras. Bota fé no 1377. O Rio de Janeiro precisa do CIEP do século XXI. Escola de tempo integral, ensino de qualidade, cultura e banda larga. Em todos os municípios. Para que o marco civil da internet virasse lei garantindo os direitos dos internautas, enfrentei interesses poderosos sem negociar princípios. Saiba mais no meu site e nas redes sociais. Bolon 1313. Vote 13. Está ligado? Mesquita, chegou a nossa vez. Tafarel 1399, o federal de Mesquita e da Baixada Fluminense. Tafarel 1399. Está ligado? Acesse danilofunc1333.com.br e conheça as minhas propostas como futuro deputado. Danilo Func 1333. Estou vendo uma esperança. Sim, nós podemos. Renovar é possível. Mas eu preciso do seu voto. Para deputado federal, Barack Obama 1302. Como candidato a prefeito, conheci bem a realidade seropédica. Agora, como deputado, quero construir um futuro melhor. Vamos juntos. Luciano da Rede Construir, 1350. É nisso que eu acredito. Mais livros, menos violência. Eu sou o Pedro do Livro, 1321. Em defesa dos trabalhadores, reforma política. Cesário Sindicalista, 1320. Por uma nova constituinte. Só não dá para dizer que a Zona Oeste está abandonada por causa do engarrafamento. Vote em quem te representa. Alain 1300, gente da gente. O Rio precisa de gente que faz, que bota a mão na massa. Ana Lúcia Ramalho, 1307. Em defesa de um serviço público de qualidade, educação, saúde e segurança. Para todos, vote José Emil 1359. Pela saúde e pelas comunidades. Vote em Cris Brasil, 1342. Não deixe para depois. Lutei pela aprovação do transporte alternativo em Nova Iguaçu. Agora quero a legalização para todo o Estado. César Davan, 1366. Para mudar as bagunças de outro mundo. Vote no ET, 1363. O verdadeiro. Pelo idoso, pelo deficiente, por um transporte público digno para todos nós. Jeane Guedes, 1379. Sou membro da Agência de Alimentação Mundial. Meu lema é acabar com a fome de nutrição no país. Álvaro Mangalhães, 1316. É o nome de vocês. Começa agora o programa da coligação Pacto pelo Rio de Janeiro e o Brasil. PSBB. Este é o passe livre, que facilita a vida de milhares de pessoas com deficiência no Rio. Tenho muito orgulho de ser o autor dessa lei. Defender os deficientes tem sido a minha principal bandeira. Vamos juntos lutar por mais conquistas. Vote Otávio Leite, 4555. Fui relatora da lei que criou o piso nacional do salário do professor. Em Duque de Caxias, realizei o sonho de levar a primeira instituição ao modelo de educação da Baixada. Lutar pela educação é o meu compromisso. André Azito, 4545 PSDB. Meu amigo aposentado, presta atenção. Levanta da cadeira. Vem comigo lutar contra o fator previdenciário que tira a dignidade do trabalhador. Marcelo Itagiba, 4554 PSDB. Olá, sou diplomata há 20 anos e já fui deputado federal. Voltei ao Brasil porque as ruas clamam por nossa indignação. Coragem e ousadia para mudar. Diplomata André Costa, 4581 PSDB. Região dos Lagos, Casimiro de Abreu e Baixada Fluminense. Agora tem representante. Luacy Reis, federal 4546 PSDB. Mulheres no poder por uma política eficiente. Você pode escolher o melhor. Deputada federal, Lucia Azevedo, 4599 PSDB. Votar deve ser um direito e não obrigação. Na luta pelo fim do voto obrigatório, Fernando Moutinho, 4520 PSDB. PSDB. Democratas. Minha atuação na CPI do Mensalão e na luta pelo fim da CPMF, a aprovação do salário de educação para os municípios e agora a CPI que está investigando a Petrobras, são exemplos do meu compromisso com você, eleitor. E é para continuar sendo os olhos do Rio e Brasília que peço seu voto para deputado federal. Junto com você, Vaguinho Bandeirinha, 2580. Eu falei, 2580. Pela criação de hospitais federais para cães e gatos, Alberta 17, 2517, DEM. O voto é muito valioso para ter preço. Alexandrina Falcão, 2500, DEM. Voto que não faz mal é Celso Leal, deputado federal, 2558, DEM. Para melhorar a educação e saúde do nosso estado, César Bombeiro, oficial federal, 2511, DEM. Você pode mudar a política mudando os políticos. Cristiano Gonçalves, DEM, 2510. Quero agradecer aos mais de 160 mil eleitores que votaram em mim nos últimos anos. Eu espero contar com a confiança de vocês mais uma vez. Stepaner Cessian, 2323. Pense bem. Vote bem. Aposentados funcionários e clientes dos Correios. Juntos podemos mais. Celso Carvalho, 2358, PPS. Jardim Catarina tem a possibilidade de eleger o seu primeiro deputado federal. Marcial do Catarina, 2308, PPS. Termina agora o programa da coligação Pacto pelo Rio de Janeiro e o Brasil. O social acima de tudo. Panilda Rangel, 3120. Deus é fiel. Abração da família brasileira. Kleber Eugênio, 3151. Por reformas em prol dos segmentos mais vulneráveis. Pedro Miguel, 3160. Pela isonomia militar e PSS do Judiciário. Tobias Luiz, 3102. Vamos demonstrar nosso amor ao Rio. Vote. Cidinho da Lótus, 3183. Está indeciso? Pense com carinho. Vote Edenib Godinho, 3159. Luiz Carlos Ramos, 2727. Professor Marcos Barriga, 2797. Catarina Mourinho, 2769. Gil Guerra, 2728. Doutor Carlos Alberto, trabalho, seriedade e transparência, 3333. Vote Josemar Padilha, 3344. Agora é federal. Enfermeira Esther, 3666. Por um Rio melhor. Vote Márcia Loureiro, 3602. Não há vitória sem luta. 3633. Ajuda eu. Chega de corrupção. Vamos monitorar as contas públicas 24 horas e colocar a corrupção no paredão. Internet é uma solução. Conte comigo, 4321, para deputado federal. Vote Diego Alemão. Todo país que dê um salto na qualidade de vida da população tem escola em tempo integral. Vou lutar por isso e pelo aumento da licença maternidade, principalmente para os pais. A criança precisa de cuidado e a mãe precisa de ajuda. Fui o primeiro deputado federal a apresentar projetos de regulamentação e legalização da maconha para fins medicinais e recreativos. Quero continuar nessa luta. E conto com você. Vote deputado federal Eurico Júnior, 4326. Meu nome é Áureo e sou deputado federal pelo Solidariedade. No país dos impostos, quem paga a conta é o trabalhador. Impostos caros. A correção do fundo de garantia, compatível com a inflação e o fim do fator previdenciário, são propostas de Solidariedade. A jornada de 40 horas semanais, sem redução de salários, além de gerar empregos, fará com que os pais cheguem mais cedo em casa e fiquem mais tempo com seus filhos. Vote nos candidatos de Solidariedade. Vamos juntos. Morador da PEM e defensor dos taxistas. Vote 7788. Ezequiel Teixeira, 7725, Brasil de cabeça pra cima. A educação transformou a minha vida e esta é a minha luta para transformar a vida de muitas crianças. Educação é o principal caminho para formar o cidadão. Para deputado federal, vote Tunico de Souza, 1746. Juntos somos um só. Vote Alamelo, 1766. Para deputado estadual, vote no partido que tem excelentes candidatos. Vote PSL, 17. Escola em tempo integral e pelo fim do voto obrigatório, vote 1212. Política diferente e inteligente? Vote Federal, 1236. Sou autor do projeto de lei que prevê benefícios para quem cuida de idosos e de pessoas com deficiência. Quero continuar sendo seu representante. Marcelo Matos, 1.200. Aguinaldo Meira, 1291. Alcir Menezes, 1216. Cosme, 1237. Vocês já conhecem o meu trabalho. O meu compromisso é continuar trabalhando por você. Deputada Federal, 1217. Educação em tempo integral com salário digno para os professores. Desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda. Mãe Edeu Zuíta, 1214. Elias Bradoque, 1246. Segura na mão de Deus. Vaguinho Deputado Federal é 1221. O meu compromisso é dar continuidade ao pensamento de Leonel Brizola. Os aposentados vêm tendo o valor de suas aposentadorias diminuídos ano a ano pelo governo. Os deputados do nosso partido vão lutar em Brasília contra essa covardia. Vote nos deputados federais da nossa coligação. Senhoras e senhores. Indignado com a imoralidade e a pauta de respeito para com as famílias, carinhosamente peço seu voto para 2223. 2223 é Aguinaldo Timóteo, deputado federal. E muito obrigado. Peregrino! Você se lembra? Fui candidato a governador em 2010. Denunciei as mentiras do governo do PMDB. Vote Peregrino, 2258. Lutar pelo funcionamento da refinaria Itaboraí, gerar empregos em São Gonçalo, Niterói e região é uma prioridade. Altineu Cortes, 2269. Eu acredito na família, na vida, saúde e educação. Doutor João, 2200. Em Brasília, vou trabalhar para que as leis sejam cumpridas e criar novas leis em favor da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Juvenil Santos, 2240. Vote para deputado federal Zoim com a família Garotinho, 2270. Sou Clarissa Garotinho. Quero ser deputada federal para lutar por você e fazer a diferença no Congresso Nacional. Conto com o seu voto. É 22, 22 de confirmar. Sou Hugo Leal, autor da Lei Seca. Na Câmara apresentei projeto que cria o sistema digital para propostas de iniciativa popular. Vamos aumentar a sua participação nas decisões políticas. Pode cobrar. Hugo Leal, 9090. Pela renovação em Mulher no Poder, vote Mônica Brum, 9016. Acredite na renovação. Em defesa da família, Tiago Barreto, 9055. Renovação com segurança. Em 2014, Marcelo Novaes, 9014. Estamos construindo um Brasil melhor para todos. Sou Ronaldo de Carvalho, 9001. Quer mudança? Vem comigo. Sou Chico Borracheiro, 9040. Esse não deixa furo. Pessoal. Para que serve um deputado? Para apoiar o povo na luta pelos seus direitos, fazer leis justas e fiscalizar os governos. Chico Alencar, 5050. Chico Alencar, eleito três vezes o melhor deputado do Brasil. O avanço do fundamentalismo religioso no Congresso é uma ameaça à democracia, à sua liberdade e aos seus direitos. Me ajude a seguir defendendo o Estado Live. Contra a privatização do Inca e em defesa de um sujo de qualidade. Basta de guerra aos pobres. Legalização da maconha, já. Partido Ecológico Nacional. O partido da sustentabilidade. Defendo a vida, a família e o futuro. Delma Jardim 5133. Em defesa aos crianças e idosos. Hélio Samuel, 5195. Eu sei o que eles fazem em Brasília. Preciso do seu voto para mudar essa história. Vote 5155, Galdeano Júnior. Comunidade, vote para mudar. Jarbas da Oliveira, 5150. Quem me conhece sabe do meu trabalho. 5113, bezerra. Atenção surdos e ouvintes. Número 5137. Professor Carlos Eudo. Agora vocês vão conhecer os candidatos a deputado federal pelo PRB. Candidatos ficha limpa. Defenda os direitos do trabalhador, a educação, a humanização do sistema penitenciário e a gestão e segurança pública. Professor Adeildo, 1098. A captação de órgãos em nosso estado precisa ser aumentada. Roberto Salles Federal, 1010. Saúde, educação e segurança. Tuninho Bocão, 1090. Concrivela, 10. Pelos direitos da mulher, vítima de violência doméstica. Patrícia Borrete, 1037. Um rio melhor para o trabalhador. Marcão das Copres, 1001. O deputado que te representa, João Carrilho, 1060. Não esqueça, vote 10. As UPPs, UPAs, os CVTs e o Bilhete Único são conquistas do governo Sérgio Cabral que melhoraram a vida de quem mais precisa. Eu peço seu voto para o rio avançar cada vez mais. Sou Marco Antônio Cabral, 1577. Fico feliz por ter sido apontado pela revista Veja como o melhor deputado federal do Rio. Mais feliz ainda por ter honrado os votos que tive trabalhando pelo Rio de Janeiro. Assim, quero pedir o seu apoio mais uma vez. Eduardo Cunha, deputado federal. É 15 e 30, deputado federal. Eu vou votar de novo 15 e 30. E não tem jeito, porque afinal de contas, o nosso povo merece respeito. O Rio de Janeiro sempre foi a minha prioridade. Trabalhando junto com Eduardo Paes e Pezão, quero garantir os avanços dos últimos anos. E seguir construindo o futuro que o Rio de Janeiro merece. Pedro Paulo, 15 e 15 e outra vez. São 22 anos de vida pública. Estou indo para o meu oitavo mandato. O ser humano em primeiro lugar. Washington Reis, 15 e 16. Nas rodovias, a segurança de pessoas e animais ficou esquecida. Passar em subterrânea já. Seja voluntário, 15 e 50, vem! Como prefeito e deputado federal, comprovei. Educação é a base do emprego e da qualidade de vida. Acredite, vamos fazer. Celso Jacó, 15 e 08. O compromisso com a vida, com a família e com o país, faz parte da essência da mulher. Como mãe, não desisto nunca. Venha me conhecer. Soraya Santos, 15 e 13. Quem me conhece, sabe o que fiz pelos que mais precisam em Volta Redonda. Como deputada federal, farei muito mais. Vote 15 e 9 e meia, América Tereza. Alô, Rio Bonito e Regiões Metropolitana, Serrana e dos Lagos. Peço seu voto para o Rio Renovar. Marquinho Luandacar, meu número é 15 e 3 e 3. Conto com vocês. Fui prefeito de Cabo Fri por dois mandatos. E agora quero levar minha experiência ao Congresso Nacional. São Marquinho Mendes, 15 e 45. Vamos buscar soluções para termos cidades melhores. Sustentabilidade e justiça social. Internet livre e gratuita para todos. Wilson Bezerra, 15 e 0, 0. Como presidente da FAETEC, fiz mais de 60 escolas técnicas e profissionalizantes. Pela Educação Profissional, Celso Pancera, deputado federal, 15 e 40. Chega de bolsas, impunidade, divisão de classes, minorias e cotas. Somos todos o Brasil. Jair Bolsonaro, 11 e 20. Vamos dar o destino correto ao lixo. Seu lixo vale ouro. Coleta a seletiva já. Geraldinho, 11 e 5 e 9. Taxistas, precisamos rever o código disciplinário de trânsito. Seria o defensor das causas da categoria. Quer lutar por uma justa melhor? Vote Pinheiro, 11 e 12. Segurança é fundamental para que o comércio possa se desenvolver e garantir mais empregos. Pela ampliação de nossa política de segurança. Luiz Escadão, 11 e 77. Alô, Juventude. Já protestamos na internet. Já fomos para as ruas. Agora vamos para a Câmara. Vamos fazer um grande evento na política. Leo Tavares, 11 e 13. Em defesa da cultura e da educação, moralidade é a solução. Vote certo, 11 e 29. Pela mudança em nosso sistema eleitoral. Luto por um premissito de avaliação de nossos governantes a cada 18 meses. 11 e 18. Azulay. Tudo pelo Brasil melhor. Alô, eleitor do Estado do Rio. Estamos juntos em defesa da família tradicional. Norberto Ferreira, 11 e 5 e 8. Pela derrubada do fator previdenciário que reduz a aposentadoria do trabalhador. Osmaní Susano, 11 e 31. Ampliar os benefícios e garantias para a terceira idade deve ser prioridade em nossa política. Elisângela Freitas, 1100. Você está satisfeito com o seu deputado? Não? Então vote no novo. Atuei na área do meio ambiente, fui secretário de turismo e secretário de trabalho, emprego e renda. Estou preparado para representar nosso Estado, representar você. Formado em engenharia, hoje presido o PSC, partido da família, partido do ser humano em primeiro lugar. Acredite no novo. Em 2014, vote 2014. Ronald Azaro, candidato do ano. Boa tarde. Está começando o programa dos deputados federais do PSD. 55. Francisco Barbosa, deputado federal 5596. É uma votação aberta. Vai aparecer o nome daqueles que são favoráveis ao ficha limpa e aqueles que são contrários ao ficha limpa. É nisso que eu acredito. Um trabalho sério para oferecer uma vida melhor para quem mais precisa. Índio da Costa, deputado federal PSD 5566. Fui relator do processo de cassação do deputado Donadon. Defendo a perda automática de mandato de deputados condenados. Essa é a minha luta por mais transparência no Congresso. Sérgio Sveiter, deputado federal 5501. É o seguinte, meu irmão. Eu apoio... Para o deputado federal... Harold de Oliveira. Grande homem que é comprometido com a verdade, com Deus e, acima de tudo, com a família. Harold de Oliveira 5593. Tenho trabalhado muito para representar a região serrana no Congresso Nacional. Mandando recursos para a sua cidade. Vote consciente. 5522 Felipe Bornier. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Agora é a hora de cobrar os nossos direitos. E é para isso que eu peço o seu voto. Alexandre Serfiotes, deputado federal 5570. Existem mais de 800 projetos no Congresso Nacional para detonarem os valores que norteiam o bem-estar da sociedade. Por isso, eu apoio para deputado federal Sostenes 5577. Logo mais à noite estaremos de volta. Até lá. Quem conhece a nossa luta sabe que nós fizemos no Rio de Janeiro o maior projeto de saúde para idosos do Brasil. Esse trabalho já ajudou diretamente milhares de cariocas a viver melhor. Eu sou o Cristiane Brasil e conto com o seu voto para fazer muito mais. As guardas municipais não têm representante no Congresso Nacional. Chegou a nossa hora. Vote Boasorói 1432, um guarda municipal em Brasília. Sou doutorando da UFRJ e professor. Como você, não estou satisfeito com a política. Me candidatei para inovar e resgatar valores. Visite meu site, vitorassioli.com.br e vote 1445. Agora é o PSTU. O governo do estado utiliza as UPPs para tentar calar os trabalhadores nas favelas e periferias. Nas áreas das UPPs, os problemas não foram resolvidos e a violência continua. São vários amarildos de Geis e Cláudias todo dia. No Jacarezinho, policiais da UPPs estupraram três mulheres. Chega! Basta de assassinato de jovens negros. Exigimos o fim das UPPs e a desmilitarização da polícia. Por uma polícia democrática e comunitária. Ciro Garcia, 1616. O PCO participa das eleições para impulsionar a luta por liberdade, igualdade e independência. Por detrás da aparência de um regime democrático, nosso país vive uma verdadeira ditadura. Com jovens sendo presos por participarem de manifestações, com a polícia ocupando comunidades operárias e a justiça caçando o direito de greve e outros direitos democráticos da população. Queremos o fim do atual regime. Uma revolução social e o socialismo. Meu nome é Zezida Crajubá, 7065. Conto com o seu voto. Voto da família, 7065. Oi galera, aqui é a Cida Santos. Sou candidata a deputada federal. Meu número é 7005. Mais uma vez, conto com vocês. Pelas criança, pelos idoso e pelos animal. Super zepa pra federal. Sete, dois ovos e um pau. Pela educação, pelo meio ambiente e uma política mais justa. Professora Lailton, 7043. O servidor público precisa de um salário digno. Para isso, vote Eduardo Gil Federal, 756. Agora é PCB. É preciso afirmar a alternativa socialista diante do avanço do capital, aprofundando a consciência e a luta organizada da classe operária e de setores crescentes do povo trabalhador. Venha construir conosco o poder popular. A organização comunitária é o pano de fundo para a construção do poder popular. Venham construir este poder. Valmíria Guida, 2114, PCB 21. Eu voto PCB 21. Discriminação social e racial comigo não tem vez. Vote sem medo. Vote em Beto Azevedo. 4477, deputado federal, junto com o Pesão. Amiga eleitor, se você está cansado da política que existe por aí, dê uma chance ao novo. Eu sou Paulo Rodrigues, 4410, deputado federal, junto com o Pesão. Vem comigo. Deputado federal, Ângelo Ramos, MC Anjinho, 4403. Está cansado do que está lá? Bota o Anjinho lá. PRP. O sol há de brilhar mais uma vez. Para a deputada federal, Margarete Mendes, 4407. Vem. Quero me dirigir a você de Itaguaí, Mangaratiba e Seropédica. Sou candidato a deputado federal pelo PRP 4415. Quero uma oportunidade de representar a nossa região. Domingo, o Mengão corre atrás da quarta vitória consecutiva no Brasileirão. Criciúma e Flamengo. Futebol 2014. Boa tarde.